Oi, eu sou o Woods e até que enfim a Riot atendeu minhas orações Depois de vários dias rezando Riot, eu não aguento mais cara Traz ela de volta Era só com ela que eu descarregava minha raiva nos broncos Por favor Riot 5 motivos para você jogar de Leblanc Primeiro motivo Com a Leblanc antiga voltando agora temos vários benefícios E um desses benefícios é o farming Você irá poder farmar magos Você vai poder farmar a catapulta E você vai poder farmar player também Ou seja, além de farmar todos os minions Basta você apertar Q e depois R Que você vai farmar os campeões também Até porque se você for ler o que o Q da MB faz Você vai ver que é uma coisa bem complexa também Vai estar lá escrito assim Leblanc conjura uma pedra gigante e mata campeões na pedrada Segundo motivo Você vai em um site que se chama Rully34 Pesquisa Leblanc Lá aí Tá, essa parte você não faz Você vai em um site que se chama Google E pesquisa Leblanc Se você for um pouco a fundo na pesquisa Você vai ver que Leblanc é o nome do autor E um dos integrantes da série Friends E isso só pode dizer uma coisa Jogando De Leblanc E os seus problemas em ser sozinho Sem amigos no League of Legends Acabaram Sério, eu nunca vi um champion ter tanta facilidade em roubar Kill, cara Que é mais conhecido como DAKS Que vem de Kill Steel Que quer dizer rouba o meu freio Mas fazer o que, cara? Com a SLB você acaba fazendo isso até sem querer Você rouba Minion, Player, Dragon, Battle Blue, Red, Sapo, Toboco, Leons As torres, o Nexus Eu Pra quem não entenda a piada É porque a Orangueja é um bicho inútil Que não faz nada Enfim, você vai poder roubar tudo e... É isso aí, velho Terceiro motivo E nem te fazer uma pergunta agora O que acontece quando você junta Ronald Dibre, Neymar, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo Eu, Ibrahimovic, sua mãe e o Romário Dibre pra caralho Quarto motivo Enquanto eu escrevi o quarto motivo Eu recebi o e-mail de uma pessoa chamada Leblanc666 Aí eu fui ver o que essa pessoa tinha me enviado, né? E era um link de alguma coisa que não dá pra saber Sem clicar porque ela encurtou o link E logo acima ali estava escrito Não clique Aí eu cliquei Logo depois eu fui redirecionado Para um site que dizia Você foi ludibriado Aí na hora eu pensei Hahaha, que engraçado Nossa, fui trollado Meu Deus E eu já ia fechando o site Só que aí eu percebi algo estranho Porque a pessoa que fez isso Usou a palavra ludibriado E não você foi trollado Ou enganado Sei lá, algo do tipo Será porque a Leblanc É uma ludibriadora Uma bruxa satânica Rainha de fé Aí eu falei Não, não Para Tu já tô viajando Mas isso me deixou com uma pulga Atrás da orelha E eu abri o código fonte na página O motivo de eu ter feito isso É porque eu sou programador e hacker Assim, tipo Eu assisto bastante Mr. O Aí vasculhando o código Eu acabei achando uma coisa Que não estava no padrão ali dos códigos Que era o link do Xvideos Aí eu como todo bom cidadão Entrei no link E não deu em nada Falava que o vídeo não existia Nessa hora eu pensei Que o link poderia estar errado Então eu dei uma olhada ali Para ver se tinha algo de estranho Ou sei lá E vi que uma das coisas Que tinha escrito ali no link Era canal de qualidade e perfeição Aí eu troquei tudo isso por Uds E foi O vídeo que abriu ali para mim Não era o pornozão que eu esperava Muito pelo contrário Era uma gameplay de uma pessoa Jogando de Leblanc Era o vídeo de apenas 10 segundos De alguém andando ali De Leblanc pelo mío A qualidade do vídeo estava péssima Mas uma coisa que dava para perceber Era que ela estava completamente sozinha Não tinha player aliado Não tinha inimigo Não tinha minior Não tinha nada Apenas ela E do nada O vídeo acabava Como eu não percebi nada de errado Ali Mas o que o cara que fez isso Estava querendo dizer Foi aí Que eu cheguei em um impasse Só que aí Eu percebi uma coisa Que eu não tinha pensado antes Não importa o quão você queira Ficar sozinho Em Salmoner's Rift Sempre vai ter uma coisa Para te fazer companheira E qual é a única coisa Que sempre está com você Em Salmoner's Rift O Leôncio Mas o que tudo isso quer dizer? Por que eu cheguei até aqui? Será que é uma crítica A rua no mercado do futuro Que está causando uma crise Na loja do Leôncio Porque ninguém paga o que deve? Enquanto eu pensava O Leôncio simplesmente Decidiu me falar algo importante Vá para as coordenadas 1, 2, 3 Lá Aí eu anotei as coordenadas Que ele me disse E comecei a procurar o local E quando eu cheguei No lugar que dizia as coordenadas Eu encontrei uma caixa E antes de tudo Eu levei ela embora E fui abri-la Para ver o que ela tinha a me dizer E o que isso tem a ver Com o motivo Para jogar Dele Blanc? Exatamente Nada Eu só queria de alguma forma Deixar as pessoas cientes Do que fazerem todas as rankers Para não acabar perdendo o jogo Mas se você já acompanha o canal Você sabe que no motivo Número 4 Eu viajo uns 3 anos Luz distante do planeta Terra Então E se você achou Que eu viajei muito É Realmente Quinto motivo Tudo que eu disse aqui nesse vídeo Faz o total sentido Porque como eu já disse Nos vídeos anteriores Eu sou o Raelo Ouro 5 Então eu acho muito bom Vocês me respeitarem E a menos que você seja burro Com todo respeito É claro Você não vai entender nada Que eu tentei explicar Aqui nesse vídeo Com muita clareza e perfeição Nossa senhora Meu canal é muito bom É Até a próxima E aí E aí E aí E aí Time to go.